Entrei no mar Eu conto ou tu conta que eu quero você Na pele Na pele Você esquece que eu combino com você Tempero bom, bota panela pra ferver Não me endurece, pega firme pra mexer Pimenta mel e um pouco de dendê É que eu tenho sal Mas sinto o gosto de você Não me leva mal O amor é doce de roer É que eu tenho sal Mas sinto o gosto de você Não me leva mal O amor é doce de roer Sem ensaio Sem ficção Sem destino Sem crueldade Talvez o meu erro Foi ser com você Tão de verdade Com vista pro mar mergulhando E prazer A vida acontece Vim ao paraíso Sobreviver Meu sol é do nordeste É que eu tenho sal Mas sinto o gosto de você Não me leva mal O amor é doce de roer É que eu tenho sal Eu tenho sal Mas me desmancho por você Não me leva mal O amor é doce de roer Não me leva mal O amor é doce de roer Enquanto eu fico com você O mundo gira melhor Vem cá juntinho me dizer Teu jeito tão só Deito por cima de você Desato esse nó Pode ser como quiseriza Mas chutar Doce, doce, doce Doce, 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 doce